Música Aqui é o Abraham, Israel direto. A gente está na cidade velha de Jerusalém. Jerusalém foi dividida em quatro quarteirões, quatro partes, judaica, muçulmana, a armênia e a cristã, e a gente está do lado judaico. Eu quero chamar a atenção para um café específico chamado Kofix. Essa aqui. O café especial e todos os alimentos do café custam o mesmo preço. Não interessa se é café, não interessa se é uma torta, não interessa se é até uma refeição completa. Qualquer item do cardápio custa cinco chacarim. Olha aqui a vitrine deles, é bem variada. Olha aqui, olha. Vamos ver se a gente pode ir. Sopa, inclusive tem sopa, a sopa é uma delícia. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui.